Bom dia a todos, tudo bem pessoal? Espero que esteja todo mundo bem, todos os seus conformes. O professor Walsh vai iniciar mais uma videoaula aí, tá? Resolução de exercícios envolvendo potência e rendimento nas cadernas de atividades, na página 26, ok? Vamos lá. Então o reboque puxa um veículo durante um tempo de 3 minutos e 20 segundos, aplicando uma força horizontal de 5 mil nº. Constante e paralelo ao deslocamento de 10 metros. Determine a potência exercida pelo guindaste. Muito bem, então todo mundo conhece, né? A gente já trabalhou um certo tempo aí com essa fórmula envolvendo trabalho. Então nós vamos utilizar trabalho, que é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno. Tirando alguns dados do problema. Então o primeiro dado está aqui, ó. Executamos uma força de 5 mil nº. Então nós vamos colocar aqui, o grau de força é 5 mil nº. A variação do espaço vai ser 10, né? Porque esse espaço envolve o deslocamento, que seria o Δx, né? E o cosseno seria de zero, porque está formando um zero grau com o piso, né? Então um reboque puxa, então com o piso forma zero grau. Então o cosseno de zero é 1. Então por isso que fica só 5 mil vezes 10, me dando 50 mil joules. A potência é a razão entre o trabalho realizado e o tempo de 200 segundos. Então o que a gente vai fazer aqui? Transformou, né? Então nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos e que 1 hora tem 3600 segundos. Então aqui foi feita uma regrinha, né? De 3 minutos para segundo, então o que a gente faz? 3 minutos vezes 60 dá 180 segundos. 2 minutos, correto? Mais o 20, que já está aqui, ó. Me dando um total de 200 segundos. Muito bem. E aí a gente coloca na fórmula então da potência. Vista aí nas unidades anteriores, né? Potência é igual ao trabalho sob a variação do tempo. O trabalho já achamos aqui em cima, ó. 50 mil joules dividido por 200. Só pode cortar os zeros, né? 500 dividido por 2, 250 watts. Ok? Terço dobro. O motor de um carro de Fórmula 1 desenvolve uma velocidade média constante de aproximadamente 360 km por hora. Beleza, então essa é a velocidade média. Determine a força do motor considerando que o carro permaneça com uma velocidade constante. Então, quer saber a força F, né? E que o motor desempenhe uma velocidade com uma potência de 800 cavalos. Dado, né? 1 cavalos, 735 watts. Bom, vamos para as citações aqui, ó. Considerando que a velocidade permanece constante, a força aplicada pelo motor ser igual às forças de resistência. Então, assim, nós vamos ter lá. Em unidades de aula, tanto presencial, né? Online aí, que o professor fez, quanto gravada, eu comentei sobre essa fórmula aqui, ó. Da potência. Até pedi para vocês notarem na apostila, né? Potência é igual à força vezes a velocidade. Então, na vez que eu tiver uma fórmula aí que fala, que cita isso, né? Potência igual à força e velocidade, a gente vai utilizar esse recurso aqui. Então, vamos lá. Força. Aqui a apostila só trabalhou, tá? Por que eu vou usar essa fórmula? Porque o exercício fala em força e fala em velocidade, tá? Contamos uma vez que eu tiver força e velocidade, é uma grandeza aí diretamente proporcional, tá? Então, a gente resolve essa fórmula aí. Então, tá lá. Força igual à potência dividida pela velocidade, né? Então, fica. Aqui vamos ter que converter, porque vamos tirar os dados dele aqui, ó. A velocidade de 360 km por hora determina a força do motor, considerando que o carro permanece com uma velocidade constante e que o motor desempenha uma velocidade de 800 cv. Então, é o seguinte, ó. A potência, a fórmula da potência é força é igual à potência ou velocidade. Por quê? Porque a velocidade está multiplicando, ela vai passar dividindo. Está multiplicando, ela vai passar dividindo. Tá. Posteriormente a isso, eu preciso converter isso aqui, ó. A potência tem que ser em watts. Então, pensa, se eu tenho, se um cavalo... Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Um cavalo equivale a 735 watts. Eu tenho 800 cavalos. Então, vou multiplicar, ó. 800 vezes 735, que é essa situação aqui, tá? E esse 100, ele dividiu, ó. 360 km por hora, dividiu por 3,6, que vai dar 100 metros por segundo. Ok? Resposta, 5,880 N. Uma bomba d'água deve ser instalada em um edifício para levar água de uma cisterna no solo até uma altura de 72 metros. Sabe-se que o consumo diário desse condomínio é de 5 mil litros de água? Determina a potência útil da bomba, sabendo que ela permanece ligada no máximo 2 horas por dia. Dado, 1 litro de água corresponde a 1 kg de água. E a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ver o que nós vamos fazer. Primeiramente, vamos retirar alguns dados do problema, tá? Então, assim, ó. Altura, eu tenho aqui 72. Seria o espaço, né? Percorrido por ela aí, né? Isso de altura. Sabe-se que o consumo diário do condomínio é de 5 mil, isso aqui seria litros, né? Determina a potência útil. Então, olha só, vai falar em rendimento, né? Potência útil e potência dissipada da bomba, sabendo que ela permanece ligada no tempo de 2 horas por dia. Outro dado do problema é que 1 litro equivale a 1 kg, né? E a gravidade é 10. Então, segue aqui. Para calcular a potência, temos que calcular também o trabalho, né? Então, por quê? Porque a potência está diretamente ligada ao trabalho, como a gente já viu, né? A uma altura de 72 metros. Então, vamos lá. Trabalho é igual a força, deslocamento e cosseno. Seria a equação nossa fundamental. Agora, aqui vem. Força vezes o deslocamento. Esse deslocamento é a altura, tá? Por isso que a potência trouxe um H de altura. E essa força é igual a P, tá? Força-peso, ok? Então, nesse caso, eu estou falando que... Você está falando em altura, então essa água vai ter queda, né? Então, essa queda corresponde a como se fosse uma energia potencial gravitacional. Então, é a altura. Então, lembra daquela equaçãozinha, né? Que a gente sempre cita aqui, força é igual ao peso, tá? Então, fica assim. Então, M vezes G vezes H. Vamos lá. Massa. Vai fornecer aí para nós 5.000. Vezes 72, né? Que é a altura lá da bomba. E a gravidade 10. Então, passamos a ter esse trabalho de resposta. 56 vezes 10⁵. Vai dar uma anotação científica. E agora o tempo, né? De duas horas equivale a 720 segundos. Ele converteu horas em segundos. Por quê? Porque na fórmula potência, que é trabalho sobre a versão do tempo, o trabalho, né? A potência é medida em watts. O trabalho é medida em joule. E o tempo é medida em segundo. Então, nós já vamos pegar aqui o trabalho que nós tínhamos achado. 36 vezes 10⁵. E o tempo, que é 7,2 vezes 10⁵. Convertido aqui também. Por que que deu 7,2⁵? Ele voltou aqui, ó. 1, 2, 3. Então, fica 7,2 vezes 10⁵. É só resolver, né? 36 dividido por 7,2. 5 menos 3, né? Dá na exponencial 2 aí. 500 watts de potência. Ok? Muito bem. Vamos na sequência. Para elevar um objeto de 30 kg a uma altura de 5 metros, utilizou-se um guinache de potência de 5 kW. Lembra, né? Quando toda vez que aparece um exercício, falando quilo envolve mil, tá? Kilowatt. Sabendo que o objeto sobe com uma velocidade constante de 5 metros por segundo, determina a potência dissipada, ou seja, a potência perdida, né? Determine a potência perdida. Muito bem. Então, considerando alguma citação aqui da apostila, né? Considerando que a velocidade do objeto sobe e é constante, não vai mudar, né? E a força de tração do guinache, nesse caso, deve ser igual à força peso, com potência útil. Então, vamos lá. Potência útil é força vezes velocidade. Voltando de novo, né? Aquela fórmula que o professor tinha comentado lá. Todo exercício que falar ou que citar, né, velocidade e força, nós somos obrigados a utilizar essa equação aqui. Potência igual à força vezes velocidade. Então, nós temos aqui, ó, potência. De novo, outra citação, tá? Se falou em altura, a altura envolve gravidade. Então, no lugar do F, a gente coloca P. P. O que é o P? P é pingo. E isso é igual à massa vezes gravidade. Mesmo à velocidade. Então, a massa é 30, tá? Vezes 10 de gravidade, vezes a velocidade, que já está em metro por segundo. Então, falando em potência, falando em força, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Potência é 1.500 watts, certo? Então, sabendo que a potência total do guinache de 5.000 watts temos. Então, o que é essa fórmula aqui? Essa aqui é a fórmula da potência total, que é igual à potência útil mais a potência dissipada. Então, a potência total fornece para nós, ó, que é 5.000, tá? Como que eu sei que é 5.000? Porque eu tenho aqui, ó, 5 kW. Então, eu sou obrigado a multiplicar por 5.000 kW, igual a 1.500, mais potência. Se está mais, passa, menos. Então, potência dissipada, perdida, é de 3.500 watts. Beleza? Vamos lá. Próximo. Exercício 16. O rendimento de uma máquina térmica é de 60%. Sabe-se que a potência perdida por ela é de 1.000 watts. Determina a potência total. Então, vamos compreender essa representação aqui, ó. O rendimento dessa máquina é 60. O rendimento, o símbolo de rendimento é N, tá? N de rendimento. Isso significa que ela perde 40%. É dissipada. Então, tá aqui, ó. 40% equivale a 1.600. Determine a potência total. Então, tem o N de rendimento. Potência útil sobre potência total. O rendimento, a gente vai pôr aqui, 60%. Potência útil e potência total. Então, se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Então, pode ser ter potência igual a 60% de potência total. Beleza? Citei isso daqui. Aí, eu venho. Dado no problema. Potência total é igual a potência útil mais potência dissipada. Vamos substituir, então. Potência total é igual a potência útil. A gente isolou, tá vendo? Então, fica 0,6 de potência total. Ok? E 1.600, que é a potência perdida, né? Dissipada. Feito isso, né? Nesse caso, tá multiplicando, passa dividindo, né? E vamos chegar ao valor, então, da potência total de 4.000 watts. Não esqueça, galera, que aqui, ó. Eu tenho que saber o seguinte. Que esse 1.600 é potenciado e que vale a 40%, tá bom? 40%. E esse 0,4 é porque 40% é a mesma coisa de 40%. E isso dá 0,4. Beleza? Então, foi mandando aí 4.000 watts de potência. Então, o que o professor pede pra vocês, né? Que vocês resolvam os exercícios, né? Novamente, aí, principalmente esse que o professor fez, né? Como forma de fixação. Leia ele, né? Tente interpretar, resolver esses exercícios, né? Pra que vocês possam aí fixar. Depois, qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Beleza? Forte abraço aí. Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço. Até mais. Tchau.